Pessoal, esse é mais um vídeo aqui do meu canal Caminhoneiro Amigo Aqui na portaria da JBS de Ituiutaba Vim aqui pra deixar os pallets, mas hoje não funciona, tem ninguém trabalhando aqui Só tem o guarda da portaria só, mais ninguém Então, vamos voltar pro posto e aguardar segunda-feira né Segunda-feira a gente vê o que a gente resolve por aqui com esses pallets aí Se volta a descarregar aqui mesmo ou se vai pra uma outra JBS Aqui é o pátio das câmeras frias Lá no fundo é o pátio dos containers das gaiolas banhadeiras Mas vamos voltar pro posto Agora é só alegria né, só ouro Só segunda-feira né Tá bom também Vamos que vamos Mostrar um pouco aqui da caminhada pra vocês Tchau 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 Ó o Corselzinho 2 vai que vai Eita carrão hein Corselzinho 2 aí Já foi carrão Hoje em dia vai virar relíquia isso daí É pessoal JBS Tá comandando Na área toda em frigorífico Tá comprando tudo que é frigorífico Olha só a fazenda dos caras Pensa se os caras é pobre é Os caras tem dinheiro que não sabe aonde coloca Aqui é o famoso Triângulo Mineiro Tá comandando ali no trevo agora a gente pega para as direitas vamos passar ali na balança, a balança lá acho que está fechada, mas estiver aberta também, estou vazio, não tem problema aí já logo em seguida tem a polícia rodoviária um asfaltinho bem ruimzinho aqui viu, pelo amor de deus a balança está funcionando então então é e e e e e E aí Aqui a polícia rodoviária O pessoal tá indo tudo de boa hoje Os polícia não tão nem aí E aí Lá dentro arrumando a farda Com certeza é troca de turno agora E aí E aí E aí Esse asfalto aqui já tá melhor Do que aquele lá Esse asfalto já tá bem Bem cuidado Mas aquele outro tá bem desgastado Olha pessoal Aquela cidade lá embaixo No fundão que vocês estão vendo É Ituiutaba Minas Gerais é um lugar gostoso Eu gosto de trabalhar pra esses lados de Minas Gerais Comida boa Barata Nem todo lugar a comida é barata Mas a comida é boa É muito boa Aqui nesse trevo nós vamos pegar de novo Pra direita E o nosso ponto final de hoje é Posto Bécio Tchau 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 Tchau